Meu nome é Julio César de Castro Borges, fui aluno da escola de veterinária e zootecnia da UFG, hoje eu já sou médico veterinário formado e participei da primeira edição. Naquela época eram poucas universidades, mas o nível de disciplinas que estavam sendo ofertadas e a possibilidade de conhecer pessoas novas e vivenciar experiências diferentes dos quais eu estava acostumado, com certeza foram bastante importantes na minha formação profissional, porque eu tive a oportunidade de constar disciplinas que eram fora do meu eixo temático, conhecer pessoas que não faziam parte da minha rotina, além de carga horária que era diferente do que eu estava acostumado, mas que de certa forma brilhantaram ainda mais o meu currículo. E hoje eu tenho a possibilidade não apenas de ser um médico veterinário, mas também conseguir ter um pouco mais de aprimoramento e técnicas diferentes de uma nova área que eu tinha conhecimento, com a qual eu também assimilei com a medicina veterinária. Meus mais sinceros agradecimentos à Universidade Pública por ter me proporcionado o tal feito, e acredito que com certeza eu conseguiria brilhantar ainda mais o meu currículo. Eu espero de coração que aqueles alunos que tiverem experiência conheçam mais sobre o projeto, e com certeza vocês vão conseguir ter vivências e experiências muito gratificantes por toda a vida de vocês. Um abraço, gente. Beijo. Oi, pessoal. Meu nome é Inês L. Primeiro. Eu sou aluna do curso de Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no campus Séris, na cidade de Caipó. E eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre como foi a minha experiência como participante da disciplina Tópicos em Educação Matemática, Educação Matemática e Introdução à Neuropisicologia na Universidade Federal de Goiás, com a professora doutora Jaqueline Araújo Kivaldi. Essa experiência foi maravilhosa para mim, me possibilitou conhecer essa profissional maravilhosa, que é a professora Jaqueline, e me possibilitou também ter contato com outros profissionais, com outras pessoas incríveis que eram as minhas colegas de diferentes lugares do Brasil, porque na minha turma também haviam outros participantes de promover. Então, foi um momento ímpar que, com toda certeza, eu vou levar para o resto da minha vida. Foi incrível, porque eu aqui, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pude cursar, ao mesmo tempo, uma disciplina na Universidade Federal de Goiás e ter todas essas experiências. Eu nem precisei sair aqui do meu amado Nordeste, do meu amado Rio Grande do Norte, para ir até Goiás e cursar uma disciplina. Então, essa foi a minha experiência e muito obrigada. Oi, meu nome é Rony Brito, sou estudante da UNB, curso Letras e Literatura Espanhola e Hispano-Americana. O participado de promover para mim foi, primeiramente, tirar essa curiosidade que eu tinha, de como será estudar em outras viagens pelo Brasil. Eu fiz disciplinas na UFRN, na UFG. E, assim, foi excelente, porque eu vi que a qualidade é a mesma, em qualquer IEF. Os professores são maravilhosos. Fiz amizade com, não só com alunos, com novos colegas, mas com professores também. E, assim, pude também avançar no meu fluxo, né? Já que foi uma possibilidade de pegar disciplinas, as quais eu não poderia pegar na UNB. Então, foi bem interessante e eu acredito que agregou bastante o meu conhecimento, né? Essa experiência nova. E é isso, eu aguardo um novo edital, né? E aconselho aos meus colegas que façam também, porque é bem interessante e agrega bastante. Olá, eu me chamo Matheus Souza, sou acadêmico do curso de Licenciatura em Matemática pela UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E vou contar um pouco da minha experiência em participar do programa Promover. Eu conheci o programa no segundo semestre do ano de 2021. Nem eu não conhecia muito bem o programa, mas eu acessei a página, li o edital e pude ter melhores informações. Então, eu me interessei em fazer parte do programa e me matriculei em três disciplinas, que foi a disciplina de cálculo financeiro, ofertada pelo UNB, Universidade de Brasília. E matriculei também na disciplina de introdução aos números complexos, ofertada pelo UFSB, Universidade Federal do Sul da Bahia. E também na disciplina de tópicos em educação matemática, ofertada pela UFG, Universidade Federal do Goiás. E participar do programa foi uma experiência incrível, né? A todo momento tivemos o auxílio do programa, das pessoas desenvolvidas, né? Nessa mobilidade tivemos sempre esse auxílio. E foi algo que contribuiu muito para a minha formação acadêmica e pessoal. Foi conhecimentos que eu pude obter aí, muito fundamentais e importantes. E é algo que vai enriquecer muito o meu currículo. Então eu agradeço muito, gratidão ao Andifes pela promoção desse programa.